Eu já tentei, mas não te esqueço Com outro eu sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance e te explicar Te vendo conversar com outro homem Sentir tanta vontade de brigar Luita dorada, quebrado tudo Me rebaixando, ele foi crento O povo brigando, mas eu fiz tudo Foi por amor, pois quem ama tanto Se eu me moito, transforma em canto Eu te confesso que não sou certo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê outra chance de provar que me arrependi Vai, isso não importa Que se arrependeu e só quer viver só para mim Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outro eu sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance e te explicar Te vendo conversar com outro homem Sentir tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrado tudo Me rebaixando, ele foi crento O povo brigando, mas eu fiz tudo Foi por amor, pois quem ama tanto Eu te confesso que não sou santo Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê outra chance de provar que me arrependi Vai, me chame de volta Vai, me chame de volta Ele fez dum para me E vai, me chame de volta E se arrependeu e só quer viver só para mim Que se arrependeu e só quer viver Só para mim Ô, Guilherme e Tiago, aqui no Revista Sertaneja Ivan, obrigado pela sua vinda aqui, Chiro Deus abençoe, venha até o peixe Eu agradeço mais uma vez o convite, né? Fazer um merchan, pessoal que quer adquirir o seu instrumento De seu acordeon importado Casa da Sanfona Você vai ter todo o atendimento Todo o suporte para você escolher Você vem lá com o tempo, atendimento Respeitando todas as normas, né? Enfim E também contrate cromática música para o seu evento Abrilhantar o seu evento Artistas, enfim, profissionais A gente faz casamentos, formaturas A gente faz a cerimônia, faz a festa de casamento Inclusive hoje estaremos tocando um casamento lá no Leila Um casamento com o Galdério É isso aí Voltando devagarzinho, respeitando as normas, né? Maravilha Ô, Thiago Guilherme, obrigado pela vinda de vocês aqui A gente agradece também, né? A produção toda do Revista Sertaneja, né? O Arizona, a produtora aí pelo convite E mandar um abraço para a galera de casa, né? A galera de casa que está nos assistindo aí Também mandar um abraço para o dono do corpo, né? Que se não mandar, o bicho pega em casa Qual o nome dela? É Michelle Michelle Michelle, tem o meu cunhado Matheus, Jéssica, né? A galera está lá assistindo a gente Meu amigo Fábio também, enfermeiro Fábio Toma aí, estamos juntos e misturados Guilherme É isso aí Eu queria agradecer aí Muito obrigado aí pelo carinho, né? De todos os amigos aí Que estão nos assistindo nesse momento Um abraço aí para a minha família, né? Para o meu pai lá, o Raul Negro Dona Luciene A voz de Eban Pietro Pietro lá, minha irmã Carol Um abraço aí para o nosso amigo Jades Lá do Sertarena, né? Também que está dando apoio para a gente aí E é isso aí Um abraço aí para todos os nossos amigos aí Que acompanham o trabalho do Guilherme Tiago O Maestro Weber Aí o seu recado, esse microfone está funcionando É? Pode ser Vai ser aí mesmo Isso Agradecer mais uma vez aí, Arizona De sua produção, pelo convite É sempre um prazer estar aqui Deixar meu telefone aí, né? Para contato e contrato, né? 999-464-795 Com essa normalidade Com essa normalização que deu da pandemia aí, né? Já está podendo dar uma Fazer uns freelances aí Bateria, percussão, percuteria Estou produzindo algumas lives também aí 999-464-795 E deixar da minha dupla também, né? Douglas e Eber Siga lá no Instagram Lembrando que Eber é com H, né? Douglas e Eber E o YouTube Douglas e Eber Oficial Fala, Mestre Um lembrete que até Eu ouvi o Eber falar E é interessante ressaltar Eu também sou produtor musical Então, artista Vocês que quiseram precisar um arranjo Eu sou produtor musical E eu também faço serviço de gravação de estúdio Às vezes o produtor está com pressa Não tem tempo de eu ir lá gravar Eu tenho estúdio de gravação em casa Eu mando os acordeons gravados E ditados Piano também E a dona do corpo? A dona do corpo Sempre lembrar Carol Galdino A dona do corpo, literalmente E quem cuida do corpo, né? Refez Não, o Benstar Life O Chá Regulife Estou aqui, ó Prova Quem quiser Procura no meu Instagram Tem o antes e depois Do ex-gordinho O Chim está bom pra caramba Ó, a você que nos acompanhou E muito obrigado Marquinhos, valeu Rapaziada que está aqui com a gente Grande Gerson Joãozinho Convido você a refletir sobre a mensagem de hoje Trabalho isso que nós fazemos todos os dias Na Rádio Gazeta FM E o nosso intuito ao fazer essas mensagens Nunca foi mudar a religião de ninguém Pelo contrário Sempre levamos até você uma palavra de esperança Quanto a que um homem Estava falido financeiramente Sua vida estava em frangalhos Olhou no bolso O dinheiro que tinha mal dava Para uma refeição Entrou então em um restaurante Desiludido Pensando o que fazer da vida O dinheiro que tinha Pediu um prato de comida O homem então serviu Sentou a mesa Fechou os olhos E começou a agradecer a Deus Por aquele alimento Quando ele abriu os olhos Observou que do seu lado Tinha três pessoas Um ancião Um jovem E um menino Eles olhavam ali com os olhos Sem piscar para aquele prato de comida Ele pensando Disse Poxa vida Eu sozinho Estou com fome Calculo esses três Então ele resolveu Dar aquele prato de comida A eles Ao dar aquele prato de comida Ele disse Olha Fiquem à vontade Vocês parecem estar precisando Uma foto Com uma moeda Sim Sim Onde estão Foram embora Mas deixaram Espírito Santo Espírito Santo Entre em sua vida Se apegue com Deus E crê no sacrifício De Cristo Jesus Porque independente Do momento Ou do local Onde você esteja Jamais Se afaste de Deus Se você perdeu tudo Na vida E só lhe sobrou Deus Amém Você tem tudo Um grande abraço Até a semana que vem Se esse mesmo Deus Assim nos permitir Tchau, tchau, tchau Essa é a história De um novo herói Cabelos com feitos A rolar ao vento Pela estrada Com seu caminhão Capado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Preparar a namorada Fazer seu caminhão Voar as nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai Vai Saudade vem Vem Te buscar